Olá meninas, então aqui estou eu para mais um vídeo, já há muito tempo que não fazia vídeos, mas eu não tenho tido mesmo tempo nenhum. Vim agora aproveitar este tempinho para fazer um do Outfit of the Day, que já não faço há algum tempo. E pronto, vou começar pela maquiagem. Pus apenas uma sombra azul nos olhos e aqui no canto interno apliquei uma sombra branca. Tenho o eyeliner e risco preto. Nas maçãs tenho... Nas maçãs? Nas bechechas, que eu acho que vocês não conseguem ver. Tenho o Sunlight da Jordana e nos lábios tenho o da Lady Gaga 2 da MAC. Colarzinho, que é tipo um coração. Prata. Pestinha sou utilizada de simples azul. Saia preta, justinha. E nos pés. Estou a usar os meus botinhos azuis escuros com as minhas meias. Não há para ver. Eles são assim. Acho que já vos tinha mostrado num vídeo anterior. A mala, vou usar esta, como tem um padrão preto e branco. Eu gosto de sobressair mais na mala. Então é isto meninas, espero que tenham gostado. Beijinho e até ao próximo vídeo.